Olá galera do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui é a Denise do canal D&R. Deixa eu falar para vocês, vou fazer um mini vlog aqui para vocês, estou saindo de casa agora, eu vou dar uma volta com meu esposo Renato e fica esperando que a gente vai mostrar um pouco do nosso sábado para vocês. Galera, estou saindo de casa agora, olha o tempo de chuva lá do outro lado, tomara que venha para cá. Estou saindo agora, estou indo na casa da minha mãe Célia, estou mostrando aqui para vocês mais ou menos o trajeto da minha casa até lá. E aí como está sendo a quarentena de vocês? Vocês estão em casa? Como é que estão? A minha está assim, fico em casa, mas não deixo de ir na casa da minha mãe. Estou indo para lá. O tempo vem vindo gente, olha. Olha aí galera, chegando aqui na casa da minha mãe, frente a casa dela tem um posto. E pelo jeito ela está curtindo o somzinho dela. Não sei se dá para vocês escutarem. olha aí. Ela está chegando aqui já. Olha como sempre, ela com o pito dela na mão. Olha lá. Olha aí o ambiente. Rapaz, o povo não quer parar dentro de casa não. Vem aqui. Vem cá. Vem aqui. Vou apresentar o seu para os meus seguidores. Olha lá, gente. Isso daqui é minha sobrinha Luar, olha. A trancinha. Olha a trancinha dela, olha. Está enchendo a piscininha lá no fundo, para nadar. Ela está vendo se a piscininha dela está pronta já para poder nadar. E a música está comendo solta, né? Porque ela não aguenta ficar sem a musiquinha dela. Minha salda da casa da minha sogra, eu vim na padaria aqui comprar um pão. Peguei uma coisa para comer. Está lá direto. Fui lá na padaria lá pegar um pão. Aqui está fazendo uma pracinha do morro. Não tem ninguém. Mas também ninguém está cumprindo em quarentena não. Tem um monte de gente para a rua. Aqui, olha. A padaria entrando gente normal, saindo. Olha lá, galera. Agora vai pegar uma cervejinha. Vai pegar uma para nós beber. Apesar que eu não bebo muito, é difícil. Mas não pode faltar. E aí, quando chegar em casa, o que eu conheço está lá. Pegou. Já chegamos em casa, já. Acendeu a luz. Chegamos a editar o vídeo agora. Vou postar o carro direito aqui e daqui a pouco nós vamos. E aí, pessoal. Estou fazendo um hambúrguinho. Vou fazer o lanche. Vai ser a nossa janca de hoje. Está vendo? Vai ser a luz. Um hambúrguinho. No pão aqui. Uma manteiguinha. Aí, eu vou filmando para vocês hoje. O que nós vamos comer? Mas está hoje aqui uma tulipinha. Será que vai ficar bom? A janta de hoje vai ficar boa, hein? Não pode faltar. Um lanchinho básico. Um tulipinho. Um lanchinho. E o hambúrguinho que está aqui. Fritando. Já já te mostro mais. Mais um complemento. Coloquei um pouquinho de manteiga aqui para fritar a linguiça. Será que? Sei não. Isso vai ficar bom, hein? Aí, olha. Já está aqui o pão com hambúrguer. Essa linguiça vai ficar boa, hein? Olha aí, galera. Olha como está ficando, olha. Está ficando uma maravilha. Olha isso. Ficando aqui em um foguinho baixo. Para não espirrar. Olha aqui, gente. Muito bom. Hum. Hum. É isso aí, gente. Aí, olha. Oi, pessoal. Esse foi o nosso vlog. Foi curtinho. Porque eu fui rápido na minha mãe. Espero que vocês tenham gostado do nosso sábado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dei e re. Ative o sininho. Deixe seu like para nos ajudar. E siga a gente lá no nosso Instagram. Arroba de underline de tudo um pouco. E é isso. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.